Jurados e apresentadores na divulgação da nova temporada do Masterchef Brasil, divulgação, BEND, grande sucesso de crítica e público, o talent show de maior repercussão. Nas redes sociais no Brasil e no mundo chega a sua décima temporada, a sexta com cozinheiros amadores, repleto de novidades. O Masterchef Brasil ganha um novo dia e horário de exibição neste ano, domingo às 20h. Já a disputa dentro da cozinha recebe tempero extra. Os cozinheiros são ainda mais preparados e todas as provas vão exigir tudo de cada um deles. Temos candidatos que entraram depois de assistir muito ao programa. Ainda assim, quando as provas começaram, eles viram que não é simples como acharam, avalia a chef Paula Caruzela. A nova temporada será de celebração e lembranças. Mas também de muita pressão e tensão, conta Marisa Mestiço, diretora do programa. Desde o primeiro episódio, os 44 cozinheiros que entram na disputa por um avental revisitaram provas e desafios que já assustaram e colocaram à prova o talento dos competidores das edições passadas. A nova temporada tem um pouco do que foi muito marcante em todas as outras, incluindo as dos profissionais. Tem também ingredientes que a gente usou muito e que de alguma forma entraram na vida do brasileiro. Por que a gente apresentou esses ingredientes, como o caldo de tucupi e o ouriço, analisa a apresentadora Ana Paula Padrão Episódios. Nos dois primeiros episódios, os candidatos serão agrupados por temas gastronómicos que dominam e disputarão uma prova em duas etapas. Primeira, uma prova técnica, após a qual os piores já deixam a cozinha. E na segunda, numa prova que envolve preparar um prato, somente os melhores recebem o avental. Ao final dessas disputas, somente os 19 melhores entrarão definitivamente na cozinha do Masterchef Brasil. A cada edição, os candidatos vão chegando mais na pegada, se aperfeiçoando e apresentando coisas legais para a gente, afirma o chefe Henrique Fogaça. Depois que garantiram o seu lugar na cozinha, esses 19 cozinheiros enfrentarão algumas das mais desafiadoras provas que já aconteceram na história do programa. Os desafios são muito elaborados e difíceis. Eles terão que trabalhar com pratos e ingredientes do dia-a-dia e elevá-los a uma experiência de alto nível, adianta o chefe Eric Jackui. Os competidores disputarão provas em equipe que colocarão em teste toda a sua capacidade de trabalhar em conjunto, mesmo com concorrentes com que não se dão bem, e terão que enfrentar a prova com o maior número de convidados da história do Masterchef Brasil. Eles servirão 400 pessoas. Caixas misteriosas Além disso, eles terão pela frente caixas misteriosas e provas que, além de intrigantes, exigirão deles criatividade extrema e muita técnica. Para ajudá-los nesta trajetória, os cozinheiros terão a ajuda de alguns renomados chefes convidados. Estes, assim como os jurados, darão aulas e valiosas dicas de como preparar e manipular os mais variados e instigantes ingredientes. E para elevar ainda mais atenção dentro da cozinha, as provas darão vantagens e desvantagens aos melhores e piores. Com isso, ninguém poderá relaxar, pois uma decisão ruim ou uma escolha mal feita pode resultar em um inimigo ou até mesmo em uma eliminação. Masterchef para Tudo Outra novidade desta temporada é o lançamento do Masterchef para Tudo. O programa será apresentado por Ana Paula Padrão às terças-feiras, às 22 horas, a partir do dia 26. O programa vai exibir cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos. A atração é uma espécie de spin-off do Masterchef Brasil. Teremos muito humor e interatividade, explica a apresentadora. Patrocinadores O Masterchef Brasil segue sendo um grande sucesso no mercado publicitário. O programa estreia com todas as cotas comerciais vendidas. Nesta temporada, batemos o recorde de faturamento, revela Cris Moreira, diretor executivo comercial da BEND. A décima temporada do programa é patrocinada pelas seguintes marcas, Carrefour, Brastemp, Jota, Macedo, Samsung. Barila, Camil, Oi, Tramontina, Hellman's, Sif, Omo e Cacau Show. Prêmios nesta temporada, todos os desafios do Masterchef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do Avental, os vencedores das provas individuais acumularão um milhares de reais em compras no cartão Carrefour. Já as mini-provas e as provas coletivas valerão 500 reais para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com um milhares de reais por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. O grande vencedor do Talent Show vai ganhar o troféu Masterchef, 250 milhares de reais, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletroportáteis. Tramontina by Breville, já a Barila vai levar o vencedor para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship. O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá. E poderá escolher entre o curso de cozinha ou de patisserie. O Masterchef Brasil, formato da Endmall Shine Group, é uma coprodução da Band com o Discovery Home. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band, com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones. A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home, com reapresentação às quartas-feiras, às 20h30 a partir do dia 29 de março. Abertura A CIDADE NO BRASIL